Thalita, Thalita da Silva, dá pra mudar o que as pessoas já pensam a nosso respeito? Dá pra mudar, mas aí eu vou te dar uma dica aqui. Você precisa refletir o seguinte, deixa eu trazer meu computador aqui mais pertinho. Você precisa pensar o seguinte, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa estratégica pro seu negócio? Ela é uma pessoa que vale a pena você demandar toda essa energia? Vale, beleza. Não, não vale, então... Entendeu, né? Entendeu? Beleza. Eu vou... Não, Gi, é uma pessoa que vale a pena, eu quero mudar a imagem que ela tem de mim, só tem um jeito. Um jeito. Comportamento. Quando é a primeira imagem, alguém que você vai conhecer, a sua casca vai fazer muita diferença. Segundo, a sua casca não se sustenta por muito tempo se por fora for bela viola, por dentro pão bolorento. Você já ouviu esse ditado? Você precisa ter um comportamento, uma atitude que seja congruente à imagem que você está passando. Agora, essa imagem, esse comportamento, não é a imagem, esse comportamento, é um comportamento que passa o que você é de verdade? Desde o seu jeito de andar, ao seu tom de voz, a sua energia que você passa quando você está conversando com as pessoas, sobre o que você fala, você reclama, não reclama, o seu jeito de interagir com as pessoas, tudo isso vai contar, mas sim, é possível mudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho